O projeto Recupera Poços, que prevê pagamento de auxílio emergencial municipal no valor de R$ 300,00 por 3 meses e um vale merenda escolar de R$ 70,00 por 2 meses, iria para votação em regime de urgência nessa semana, mas foi retirado de votação pelo líder do prefeito na Câmara. A partir do momento que ele começou a sofrer emendas que poderiam colocar o projeto em risco da não concretização dos objetivos pensados na criação desse projeto, a gente decidiu retirá-lo para que o Executivo, de forma com os impactos financeiros, possa dar entrada na Câmara e seguir o seu trâmite normal. Então foi uma retirada só para que não desconfigurasse o projeto, para que não gerasse também uma expectativa falsa na população. O presidente da Casa Estuda Agora marcar uma reunião extraordinária para a votação desse projeto. A Câmara Municipal, entendendo a necessidade, a importância desse projeto, provavelmente a gente deve colocar esse projeto para ser votado em uma reunião extraordinária, onde será realizada apenas uma votação e será apreciada apenas essa matéria para dar a seriedade devida a esse projeto, entendendo da sua importância. Foi votado pelos vereadores um reajuste para o Vale Alimentação para os servidores que trabalham na Câmara Municipal. Eles devem ter o mesmo aumento dos servidores do DEMAI e da Prefeitura, 5,3%. Vereadores de oposição defendiam aumento acima de 9%. Existe uma demanda também destes servidores para que seja repassado o índice inflacionário, visto que esses servidores não tiveram esse reajuste no ano passado e há uma perda de 9%. Contudo, a mesa diretora apresentou uma proposta de pouco mais de 5%, que resulta e significa de fato na redução salarial desses trabalhadores. Nós entendemos que ser justo também aplicar esse mesmo índice. É claro que os servidores aqui da Câmara Municipal, eles são servidores de excelência, entendemos isso, mas fazendo um parâmetro geral, acredito que dentro da realidade a proposta se torna viável. Lembrando que esse reajuste é apenas para os servidores, esse reajuste não se dá para os vereadores. E nós vamos aguardar agora a aprovação dessa proposta. O vereador Lucas Arruda quer saber se a Prefeitura tem um plano de demissão voluntária para enxugar a máquina administrativa. O plano de demissão voluntária é realizado quando uma empresa precisa fazer alguma adequação no seu número de servidores e pode ser feito inclusive para prefeituras e órgãos públicos. Nós estamos questionando a Prefeitura se já foi feito algum estudo da possibilidade de poder oferecer isso para os seus servidores. Então funciona assim, a Prefeitura oferece algum tipo de benefício para que determinados servidores possam fazer a sua demissão em determinado tempo. Então os servidores avaliam se é positivo para eles e aí eles podem fazer esse tipo de intervenção. O vereador está preocupado ainda com a informatização das escolas. Nesta pandemia com o ensino online, cresceu a importância das escolas terem condições de fazer isso com qualidade. Desde quando começou a pandemia nós temos uma grande preocupação que é dotar os alunos e professores de equipamentos tecnológicos para poder dar conta das aulas remotas e ter internet aí de forma adequada para a aprendizagem virtual. Então nós estamos questionando, o Congresso Nacional aprovou uma verba para que possa ser investida nesse tipo de aquisição e nós estamos questionando como é que está esse processo. Se a Prefeitura já fez a licitação, a última resposta que nós tivemos é que estava em processo de andamento e nós precisamos fazer com que esses equipamentos cheguem o mais rápido possível na mão de todos os alunos e dos professores para garantir aí uma qualidade melhor nesses ensinos. Obrigado. 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 Obrigado.